Em 2021, no Ministério da Saúde, o qual nós fomos lá, nós podemos ver que as crianças até 10 anos de idade, que ficou um pouquinho escuro, estão em torno de 28%. Abaixo de 5 anos, 14,3%. E abaixo ainda, 7%, menor que 5 anos. Então, nós vemos que a obesidade infantil realmente, no meu entender, é uma morbidade que acontece a todas as crianças. E nesse sentido, agora, com a pandemia, eles ficaram mais em casa, ficaram menos ativos, as escolas não receberam os estudantes. E acredito que nós podemos começar a vencer nisso, junto às aulas de educação física. Mas, para isso, também nós precisamos convencer os administradores. Hoje, nós temos um projeto de lei no estado de Mato Grosso, que, no mínimo, duas horas de aula por semanal. Ora, a Organização Mundial de Saúde diz que nós temos que praticar cinco vezes por semana. Se eu tenho que praticar cinco vezes por semana, as aulas de educação física deveriam ser todos os dias. A Organização Mundial de Saúde